olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então essa blusa é bem simples bem fácil de fazer e vou passar pra vocês como fazer o pontinho ok então eu vou estar utilizando duas cores pra vocês conseguirem visualizar certinho tá bom fica bem mais fácil então esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um tá então aqui vou fazer 6 mais 6 mais 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra aqui para começar eu faço uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas ouvir aqui e faço um ponto baixo uma laçada aqui na correntinha seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duplo ok vou dar três lançadas aqui na última correntinha faz um ponto alto triplo ok aqui eu vou pular um dois três quatro cinco na sexta correntinha faço um ponto baixo tá então agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na segunda correntinha um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto duplo e no último vou fazer um ponto alto triplo e aqui eu vou pular aqui já está ocupado então eu conto um dois três quatro cinco na sexta correntinha um ponto baixo e eu começo novamente é só repetir então agora vou colocar uma outra cor tá pra vocês enxergarem certinho que eu vou fazer aqui na segunda carreira tá então aqui vou colocar o fio verde ok vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui tem aquela correntinha que eu faço tá pra depois virar não é pra fazer o ponto baixo então no ponto baixo então no ponto baixo eu sempre faço na segunda correntinha então é nessa correntinha que eu vou fazer o primeiro ponto baixo tá então aqui eu faço um ponto baixo ok agora nesse ponto baixo porque agora eu vou trabalhar assim tá então aqui ó no ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo ok o dar uma laçada no ponto seguinte meio ponto alto no ponto alto no seguinte um ponto alto duplo então aqui é um ponto alto duplo então aqui é um ponto alto duplo então vai ficar certinho ponto alto duplo com ponto alto duplo com ponto alto duplo e aqui no seguinte no último ponto alto duplo aqui ok ok assim tá então aqui vou repetir novamente ó então aqui naquela correntinha vou fazer um ponto baixo ok 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 então aqui ó no ponto baixo vou trabalhar assim agora então aqui ó no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo aqui no meio ponto alto vou fazer meio ponto alto do ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto seguinte ó no ponto alto doAh ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui estou terminando tá então aqui falta um ponto alto duplo e o último um ponto alto triplo tá então vou dar três lançadas ouvido aqui no último vou fazer um ponto alto triplo sem terminar uma duas três lançadas vou vir aqui nesse ponto baixo aqui faço um ponto alto triplo sem terminar e que o arremato ok ficar assim tá bom então agora é só repetir a primeira carreira uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui na segunda correntinha um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto no seguinte um ponto alto um ponto alto duplo e um ponto alto triplo aqui tá aqui nesse espaço um ponto baixo para aprender e começa novamente seis correntinhas dois três quatro cinco seis ok e vou repetir tá bom e esse ponto fica muito muito bonitinho então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau